Mais um atentado contra a liberdade de imprensa na Venezuela. Todos sabem que o jornal ABC da Espanha divulgou a notícia de que o presidente do Congresso bolivariano da Venezuela, o primeiro nome dele, se não me engano, é Deudado Cabelo, seria um dos chefões do narcotráfico. Envolvendo o narcotráfico na Venezuela. Essa revelação foi feita pelo ex-guarda-costas desse senhor. Uma notícia foi publicada em um jornal espanhol e essa notícia foi repercutida por três jornais venezuelanos. Pois bem, o jornal Estado de São Paulo traz hoje a notícia que os diretores destes jornais, que estão sendo processados pela Justiça da Venezuela, que, como todos sabem, não é independente, estão agora proibidos de deixar o país. Como está proibido de deixar o país a deputada Corina Machado? É mais uma prova de que a Venezuela desrespeita flagrantemente, abertamente, às cláusulas democráticas que os países que aderentes ao Mercosul subscreveram. Então, esse tema vai ser, evidentemente, um tema forte no nosso debate com o ministro Mauro Vieira. Eu já tive a ocasião de conversar com o secretário-geral do Tamaraty, naquele dia da memorável reunião a que V. Exª se refere, assim como o senador Flecha, comentar e protestar contra o fato de que, ao mesmo tempo em que organizamos aqui uma audiência pública memorável, com a presença extraordinária de deputados, senadores, dos mais diferentes partidos, inclusive na base do governo, o ministro de Relações Exteriores recebe no seu gabinete uma pessoa que se titula Defensor del Pueblo da Venezuela, que é defensor das milícias bolivarianas que atacam as pessoas, que atacam os cidadãos que protestam contra o regime de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo em que recebia, o ministro recebia este personagem, essas três senhoras não foram recebidas pelo ministro. Foram bem recebidas, é verdade, por um alto funcionário do Tamaraty, mas o ministro não teve, não pôde recebê-las, essa que é a verdade, por determinações que seguramente ultrapassam a, digamos, que não coadunam com os valores humanistas que caracterizam o perfil do ministro Mauro Vieira. Agora, eu penso, meu prezado senador Agrippino, que nós temos que insistir nesta linha de pressão, de denúncia, para que o governo brasileiro assuma uma posição, a posição que lhe cabe, a posição de liderança que lhe cabe na defesa dos direitos humanos, mesmo porque, segundo o artigo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, a defesa dos direitos humanos é um dos princípios moduladores da política externa brasileira.